Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, mais uma vez, o pastor Vâncio Medeiro preparei quatro aplicações bíblicas para você. E a aplicação de hoje é sobre a famosa e conhecida Transfiguração de Jesus no Monte. Se esse tipo de assunto já vai te interessar ou já te interessou, verifique se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê aquele like para reforçar o nosso canal, eu serei abençoado e você também. Vamos lá então, sem mais delonga, roda a vinheta, depois da vinheta vamos para a aplicação de hoje. Bom, queridos e amados irmãos, sendo assim, vamos para o livro de São Mateus, capítulo de número 17, vou ler apenas o verso 2 e o verso 3 para nós fazer a aplicação que diz assim. Ali ele foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Bom, todos nós conhecemos quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João, levou-o para o alto de um monte e ali Jesus foi transfigurado e ali também apareceu, naquela transfiguração, apareceu o personagem Moisés e o personagem Elias. Você conhece toda a história ali. Ledei do versículo 1º do capítulo 17 de Mateus para você entender todo o contexto da transfiguração do Senhor Jesus. E as quatro aplicações que eu preparei é muito interessante. Se eu fosse você assistir esse vídeo até o fim, vai te ficar a sua vida. Qual é a primeira aplicação que eu preparei? A primeira aplicação da transfiguração é a seguinte. A glória de Deus permanecerá, mas a glória de homens desaparecerá. Exatamente. Observem bem o que diz aqui no versículo de número 8. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Observem bem que quando Pedro olhou novamente, não viu mais Elias e não viu mais Moisés, apenas Jesus. Ou seja, Moisés e Elias apareceram, mas agora Moisés e Elias desapareceram, mas Jesus permaneceu. O que significa dizer? Que a glória de homens desaparece. A glória de homens, elas cessam, mas a glória do Senhor Jesus, ela permanecerá. Então o que eu aprendo com isso? Não dê glória a homens. Homens são falhos, homens são pecadores e nos decepciona. Dê glória sempre ao Senhor Jesus. Porque na hora que você mais precisar, pode ter certeza, muitas das vezes a glória do homem vai desaparecer, te deixar na mão. Mas Jesus não, jamais a sua glória vai desaparecer. Olha que Deus compara a glória de homens. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo de 1, 24. Vamos ver que a glória de homens murcha como uma flor. Está escrito, porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem, como a flor da erva, secou-se a erva e caiu a sua flor. Então eu termino essa primeira aplicação dizendo para mim e para você, não dê glórias a homens, sempre dê glória ao Senhor Jesus, porque afinal de contas, Deus não divide a sua glória com ninguém. Bendito seja o nome do Senhor. Bom, sendo assim, vamos para a segunda aplicação. E a segunda aplicação que eu preparei para vocês é a seguinte aplicação. Quem tem que brilhar sempre será Jesus Cristo. Hoje, infelizmente, estamos vivendo que em muitos cultos, em muitos cultos, em muitos encontros, infelizmente hoje estão roubando, estão tomando o brilho de Cristo, estão colocando o brilho em homens, em brilho em cantores, em brilho em obreiros, em pastores, em líderes, né? Mas o brilho tem que ser em Jesus Cristo. Versículo 2 diz assim, que o rosto de Jesus resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Observamos bem que apenas o rosto brilhou foi de Jesus, não foi de Elias e nem de Moisés. Vou ler de novo. Que o rosto de Jesus resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Ou seja, apenas o rosto de Jesus nessa transfiguração que brilhou com a luz dele próprio, que ele é a luz do mundo. Bom, com isso eu aprendo o quê? Que quem tem que brilhar, eu disse, é o Senhor Jesus. Lembra, quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que havia um sinal para que encontrasse Jesus, os magos ali encontraram Jesus. Foi sinal de uma estrela que brilhava, ou seja, mostrando que Jesus é a única estrela que tem que brilhar no meio do culto, na nossa vida, e assim sucessivamente. Então, grava isso no teu coração. O brilho tem que ser de Jesus. Ele é a estrela do nosso culto. Bendito seja Deus por isso. Sendo assim, vamos para a terceira e penúltima aplicação que eu preparei para vocês. E a terceira e penúltima aplicação que eu preparei é a seguinte aplicação. Só Jesus pode levar pecadores para a sua glória. Observem bem que Jesus chamou Pedro, Tiago e João e diz o texto que levou-o para o alto monte, ou seja, apontando para aquilo que está lá em cima, onde teve a transfiguração, que para mim é como se fosse uma figura, um simbolismo daquilo que o Senhor Jesus fará conosco. Ou seja, somente o Senhor Jesus pode levar o vil pecador para a sua glória quando o pecador se arrepende e reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pega esta visão. E por último, a quarta e última aplicação é a seguinte. Todos irão embora, mas Jesus permanecerá para sempre. Olha o versículo de número 5 que está escrito assim. E estando ele ainda a falar, Eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, Este é o meu Filho amado em quem me compraso. Escutai, verso 8. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Ou seja, o homem pode nos abandonar, como eu disse, os homens podem desaparecerem, mas Jesus jamais vai desaparecer da nossa vida. Ele sempre permanecerá com cada um de nós, ainda mais aqueles que são fiéis a Deus. Olha só um exemplo que eu coloquei, como diz lá em Isaías 49, versículo 15. Que os homens podem nos abandonar, mas Deus jamais. Olha o que diz Isaías 49, 15. Pode uma mulher esquecer tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Sim, as pessoas são importantes? São. Mas agora dependência total somente em Jesus Cristo. Olha só a comparação que Isaías 49, 15 diz sobre ainda que uma mãe abandone o seu filho que amamenta, mas jamais o Senhor nos abandonará. Falando sobre esse texto de Isaías 45, 15, versículo para a mãe, vou deixar no finalzinho do card um vídeo específico sobre Isaías 49, versículo 15, que tem sobre o título Amor de Deus e o Amor de Mãe. Se você quiser aprender um pouquinho mais, depois assista até o final desse vídeo, clica ali no card que eu vou deixar no finalzinho do vídeo e seja edificado pela palavra de nosso Deus. Bom, queridos e amados ouvintes da palavra do Senhor, mais uma vez quero reforçar, se inscreva no nosso canal, amém? Curte, deixa aí os seus comentários que você está achando dos nossos vídeos, dê aí a sua sugestão, tá bom? Lembrando a vocês que esse tipo de vídeo são aplicações bíblicas, mas temos mais dois vídeos na semana sobre como pregar, é novidade do nosso canal, como pregar. Ali eu preparo o esboço, vou na tela do meu computador e você vai ver o esboço prontinho de vários temas, tá bom? Então entra aí no nosso canal, assiste os vídeos e você será abençoado e eu também serei abençoado em nome do Senhor Jesus. Bom, aqui colocamos uma vírgula, aqui as quatro aplicações sobre a transfiguração do Senhor Jesus, pode usar aí nas suas pregações, nos seus estudos e Deus há de te usar poderosamente, amém? Até o próximo vídeo, é claro, se o nosso Deus permitir. Deus vos abençoe, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho